Quero caminhar contigo, Maria Pois tu és minha mãe, tu és minha guia Tu és para mim o maior exemplo de santidade, de humildade Quero caminhar contigo, Maria Não só um momento, todos os dias Preciso do teu amor de mãe Da tua intercessão junto ao Senhor Guia meus passos, leva-me ao céu Sob teu manto não tenho medo Cheia de graças, Ave Maria Te ofereço a minha vida Rogai por nós, Santa Mãe de Deus Quero caminhar contigo, Maria Tu que és a mãe na dor e na alegria Tu que até o fim permanecestes Fiel na cruz, fiel a Jesus Guia meus passos, leva-me ao céu Sob teu manto não tenho medo Cheia de graça, Ave Maria Te ofereço a minha vida Santa Mãe de Deus Te recorro a minha vida Te recorro a tua proteção Te entrego a minha alma e coração Guia meus passos Guia meus passos, leva-me ao céu Sob teu manto não tenho medo Sob teu manto não tenho medo Cheia de graça, Ave Maria Te ofereço a minha vida Guia meus passos, leva-me ao céu Sob teu manto não tenho medo Sob teu manto não tenho medo Cheia de graça, Ave Maria Te ofereço a minha vida Sob teu manto não tenha Sob teu manto é até